Momori, Momori, desça aqui no Mosasauro que tem um Mosasauro que tá evoluindo E ele tá fora da água Olha ali, ele tomando sol em cima do feeder Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E Momori, eu quero que você desça aqui agora Ah, eu tô virando festa do Kaki isso aqui Momori, Momori, desça aqui no Mosasauro que tem um Mosasauro que tá evoluindo E ele tá fora da água Olha ali, ele tomando sol em cima do feeder Não, mas ele só tá tomando sol só Tá tomando sol em cima Ele tá se alimentando aqui, eu não consigo dar um feeder por causa dele Lucas, daqui a pouco ele vai subir aqui, ó E vai sair correndo atrás da gente Vai engolindo nós Pois é, né? Pelo que eu tava estudando aqui, né? Ele é uma espécie de lagarto marinho Ele não é um crocodilo, nem um... Nem um tubarão Nem um tubarão, não é do que a gente imaginou Ele era um lagarto Tanto que falam que a evolução dele é um lagartinho que tem aí Que chama velinídeo, velinídeo, alguma coisa Era um bicho feio pra cá, não é muito famoso não E nos estudos deles Há estudadores que falam que eles eram completamente marinhos Como também há alguns que achavam que eles eram anfíbios Que eles eram tipo crocodilos Que eles viam se reproduzir na terra E também descansar E tomar banho de sol, né? Uhum Mas o que é certo é que ele era um dos maiores predadores do mar Na verdade, do mar não Do oceano, né? Do oceano? Do oceano é diferente de mar Mas eles subiam rios também, né? Isso Eles tinham tanta força que eles conseguiam subir rios Ah, vocês não tem noção como que é difícil subir E amor, sabe o que eu tô percebendo aqui? Que eles tão matando as águas... as lulas As quem? As lulas? Sim, eu já... Ó, acabei de ver um assassinato aqui Ixi Ó, eu tô vendo o outro ali, ó Ali, ó Eles tão tentando pegar ela, ó Ai, caraca, o bicho me deu uma mordida no meio do ar Eles são muito bravos Tá muito perigoso isso aqui Tá muito perigoso E aquele outro, o pequeno tá encalhado ali, ó O pequeno tá encalhado? Nada, acho que ele tá tomando sol mesmo Ah, eles matando a lula O primeiro moza-sauro, sabe onde que ele foi achado? Onde? No Rio Moza, lá na Holanda Eita É absurdo, né? Meu Deus, se existe um bicho desse hoje, lascou Olha o tamanho desse Olha isso aqui, cara E eles reproduziram muito hard, você viu? Tem um, dois, três, quatro, cinco... E a gente tem mais ovos lá ainda Tem acho que uns seis filhotes Ah, verdade, amor Foi eu que pus os ovos deles aqui? Ah, você colocou Deixa eu ver Não sei, eu tirei uns do feeder lá Vamos ver se eu coloquei isso pra reproduzir mesmo É, acho que eu coloquei isso pra reproduzir mesmo, né? Ah, tá Não tem mais nenhum moza-sauro aqui, não Ah, não, verdade Foi os ovos, né? Mas assim, se vocês quiserem Eu quero reproduzir eles mais ainda, né? Porque eu quero fazer uma brincadeira Que vai ser muito divertida Dá, né? E mamãe, o que você acha que a gente tem que fazer com esses dinossauros que estão escapulindo? Os ceráteros? Eu acho que eles estão escapulindo, né? Porque eles já desistiram da vida Eu tô com a vontade de ter logo toda essa armadura de crânio, que é tão linda Olha, a gente pode sacrificar dois aqui, que eles estão doentes Dois que estão doentes? É, senão vai passar doença pros outros E o que fugiu também, né? Pra ele aprender Então, mas são dois os que fugiram São os dois que fugiram e que estão doentes? É Eles estão com dinobactéria Ah, outro estegossauros não, meu Deus do céu Eles estão com bactériossauros Olha aqui outro, né? É, outro pequeno Ah, tem mais outro pequeno aqui com a mamãe dele, olha E tem outro aqui embaixo? Olha, outro aqui com a mamãe Para de alimentar esses bichos com trigo, pelo amor de Deus Ah, eu quero mais um psepilossauros Baixossauro Não, esse daqui, ó Pachicepalossauro Pachipe... Não sei qual é esse O cabeçudinho É... Que também é um dinossauro que a gente tem que estudar, né? E eu já vou abrir aqui, então Vamos estudar os dois juntos, então, logo? Acho que vai ficar interessante, né? É E, né, eu já vou falar aqui logo de cara Já abre aí, né, o Wikipédia aí Porque a gente não sabe de cor, não Mas eu dei uma estudada nele, né? E sabe que eu quero o principal diferencial desse dinossauro aqui? Vai abrindo aí, enquanto eu vou conversar com você Qual é o dinossauro? Esse dinossauro, o... Pachicepilossauro Bom, então, o principal diferencial dele Ele também é um dinossauro herbívoro E ele é bípede, né? Que andava com duas patas Normalmente os dinossauros bípedes são carnívoros Eu não sei porquê Mas isso aqui é um dos poucos A de se tornar o... Herbívoro Herbívoro que são só com duas patas E o principal diferencial dele é que na cabeça dele Ele tinha uma parte aqui que era uma caixa craniana Não tinha pele aquilo Aquilo era osso Osso puro que ficava pra fora da cabeça dele Eram 25 centímetros de osso É verdade E daí tinha uns cientistas Assim, uns cientistas Uns analistas dos dinossauros Que achavam que ele usava pra ficar dando cabeçada Mas aí eles descobriram Que sem eles ficassem dando cabeçada Podia fazer um estrago muito grande, entendeu? Sim E daí então eles fizeram outra teoria Dizendo que era pra poder ser charmoso pras fêmeas Sim Mais ou menos assim eles usavam aquilo pra dar cabeçada Mas não tipo de crânio pra crânio É, não tipo de crânio pra crânio E sim tipo dar no meio do outro dinossauro Pra mostrar a força E humanos em... Humanos? Não tinha humanos lá, mãe Como não? Os homens da caverna? Não existia Como não existia? Como é que existia? O homens da caverna veio depois, menina Mas tá escrito, quer ver, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Foi isso, Michael Põe uma foto aí desse menino aí Com a cabeça pra fora aí Tô falando do dinossauro, hein, menino Ó o que você vai pôr no vídeo, hein O que você tá vendo, amor? Mori! Oi, deixa eu te mostrar Ah, achei que você tomou a cabeçada dele e morreu Ah, merda Clica no negócio de cabra Porque as cabras também dão cabeçada Ah, ô gente Uma outra curiosidade que eu tenho pra vocês Sabem o Alossauros? O Alossauros é um dinossauro bípede E carnívoro, né Que é esse daqui O Alossauros Vocês acreditam que ele só corria a 33 km por hora E o Stegosaurus corria a 35 Gente, o Stegosaurus era mais rápido do que o Alossauros Eu não consigo imaginar uma coisa dessa Esse tamanho de dinossauro é mais rápido que aquele Consegue imaginar isso, né? Não consigo imaginar Não consigo Absurdo, né? Ah, eu acho que as cabras que davam a cabeçada no Zoom Ah, sei lá Eu vi alguma coisa de um tempo É não, né? É porque eles estavam comparando esse dinossauro com cabras Que as cabras andam cabeçadas Sim, mas eu vi alguma coisa de um tempo O Dormes da Caverna foi depois, né? Depois da extinção dos dinossauros Já que você vai falar que Que na Bíblia tá falando que Deus veio Os dinossauros e... Tá maluca, mãe Tá confundindo os tempos, mãe Confundindo os tempos Vocês não são? A gente tá no ano de 2015 Sabe quantos anos estimavam Que os monossauros estavam vivos? Há 90 milhões de anos atrás Mas não dá Não dá o quê? Se você colocar 2015 menos 90 milhões, não dá Sim, é porque... Eu não sei se você sabe, né? Mas resetou o ano Quando... O que foi? Resetou o ano Resetou, é sério? Na verdade, não que tenha resetado Mas começou essa contagem Quando falam quando Cristo veio pra... Eu sei, antes de Cristo e depois... Isso, quando Cristo veio pra... Pra Terra, né? Então fazem 2015 anos que Cristo não voltou ainda Isso Ele tá atrasado, você não acha? Tá atrasado, eu acho Mas 90 milhões, caramba É É muito tempo, né? Quando a gente pode saber que são 90 milhões Não, eu imagino como que alguém consegue estudar alguma coisa 90 milhões de anos atrás Mas ok É, né? Vocês tão falando... Que absurdo, né? Vocês tão dizendo... Tá dito, né? Mal consigo estudar o que eu comi ontem É Se mal consegue Que coisa absurda Bom, né? O que a gente precisa aqui é De mais um Pachiosauros E mais um Brachiosauros Pra eles ficarem, né? Casalzinhos Eu já tô ficando maluco Isso aqui Eu já tô começando Quase acho que vou juntar tudo isso aqui Tudo já junto Já Esses dois, assim? É Os todos são herbívoros? Pra você também Pra você também Ah, não sei Oi, teve mais um fiote Meu Deus do céu Ai, fiote Ai, fiote Ai, fiote Ai, fiote Tem um fiote e galinha ali, ó Tem? Tem, ali atrás, ó Debaixo dele Peguei o... Ah, foi nesse Toma Moro, acho que eu vou fazer isso mesmo, viu? Eu vou unir tudo isso aqui, ó Tá Então o que? Nossa, tô com len, Lucas Ah, esses ovos aqui A gente tem que acumular Pra dar pro... Pro Edu Que porta é essa? Oi? Não sei Eu quebrei ela e ele doplou duas portas Olha que coisa estranha Ih, agora não quer Ah, é, meio bugado É bugado Ah, droppou sim, ó Droppou as duas? Uhum Viu? Estranho, né? É bugado? Então, vamos unir tudo isso aqui? Ah, não Agora não, depois Eu vou unir agora Depois, Lucas Vou unir agora Deixa eu ver como estão os carnívoros Ih, Lucas Eu não tô vendo Cadê os carnívoros, Lucas? Tô na parte de trás, né? Lucas Eu tô vendo um alossauros Pequeno Um alossauros bem grandão Aham Um de lopsauros Um de lopsauros pequeno Não tô vendo Um de lopsauros pequeno Não? Tá aqui, ó Da frente, aqui, ó Cadê? Aqui, ó É aquele tão pequenininho, ó Que ele fica dentro do barulho das plantas Ah, tá Agora eu tô vendo Ufa Viu? Ufa, ufa, ufa Bom, gente Então é isso aí Eu espero do fundo do cor Que vocês tenham gostado dos vídeos E a gente se vê no vídeo que vem Com mais um De onde vem? Tchau